O que uma pessoa precisa fazer para ser expulsa de uma escola de boas maneiras? Precisa fazer tudo errado para ser expulsa. Precisa você pular pela janela e entrar num carro alto para você sair, para sair. É para você ficar num presídio lá dentro. Tem horário para tudo. Daí eu aguentei durante um tempo. Depois de um tempo, chega, não aguento mais. E uma vez a gente bebeu, bebeu tanto, que a gente jogou todas as garrafas pela janela. Quando a neve abaixou, tinha umas 50 garrafas. Aí a professora, mas o que é isso? O diretor não expulsou todo mundo. Não quis mais saber da gente. E a comida era ruim, aquela comida sem graça. E eu queria comer bem, me divertir. Ficar com esses amigos importantes, interessantes, loucos, engraçados. E cultos, muito cultos. Mas você pulou de um carro em movimento? Não, carro parado. Mas quantos andares você pulou? Eu pulo nenhum andar ou dois, mas dava certo. Não faz um ou dois, porra, para quem pula a janela, maravilhoso. Você foi estudar um negócio de boas maneiras. Boas maneiras e aprender línguas. As boas maneiras acabaram todas essa linha. E o que mais que você aprende numa escola de boas maneiras? Chupar de boca fechada? É, aprende a comer bem. Aprende aula de cultura, aula disso, aula daquilo. Mas acaba que você esquece um pouco também das maneiras. Você fez alguma amiga lá? Fiz, uma amiga que eu não sei mais dela. Estou louca para encontrar ela. Francesca Del Bono. Ela era muito engraçada, divertida, sexy, sensual. Tinha 40 casacos. E tem também minhas amigas que eu amo. Nina Stevens, Maria Pia Marconi de Ferraz. Quem mais? A mesma Alice, a Catarina, a Mariana. Quem mais? Sandra Bibi, Sandra Bibi, que eu amo. Sandra Bullock. Sandra Bullock ainda não é, mas quem sabe onde já será. Quem sabe, mas você é maravilhosa. Então a sua amiga... Ana Paula Junqueira, que eu amo. Ana Paula, que assumiu. Ana Paula Junqueira. Quem mais? Fala o nome. A Ana Paula Junqueira, que fez moração. Uma galera. E você, depois disso... A Priscila, beijo, a madrinha da Mariana. Mariana, Ronaldo. A Mariana é maravilhosa. Galera do Cannabis, todo mundo. Todo mundo. Vou pegar o batom. Adoro passar. Eu tenho mania... Eu amo batom. Sou viciada em batom e óculos. Então eu não consigo ficar sem batom, sem óculos. Olha os batons, os óculos. E o batom não veio. Cadê o batom? Minha fenda. Falta o batom. Pronto, achei o batom. Que bom. Ah, desculpa. Ai, meu pai tinha também uma fazenda em Itatiaia, que a gente tinha muito. E tinha gado, premiado, sabe? Boi, tudo com... Ganhava prêmio, tudo. Tinha cachoeira, eucalipto. É... Posso tirar daqui só para não ficar? Eu boto alto, prefere com você? Eu sempre entrevisto e chamo o personal organizer também depois para poder tirar o negócio. Está maravilhoso. Vou só tirar aqui o brinco aqui também. Isso aqui é de ouro? Sim, claro. Então vou pôr aqui nas minhas coisas. Se você não se incomodar. Eu quero fazer um checklist agora da sua infância, saber como é que era a pequena Narcisa, criança. Já levou caviar na lancheira? Eu não tinha lancheira. Eu comia na escola, eu pagava o lanche. Comprava a escola também, transformava em restaurante. É muito melhor comprar na lanchonete do colégio. Você tinha amigo imaginário ou contratava alguém? Amigo imaginário? Não, eu contratava ninguém, não. Tinha só amiga que sumiu, né, Francesca? Só Francesca era que sumiu. Mas ela tinha muitos casacos. É linda, né? Linda, 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 não sei quem quer, mas é lindíssima. Você já pegou primo? Meu primo que eu ia pegar morreu. Não! Antônio Saldanha. Será que morreu por causa disso? As minhas amigas pegavam ele, quando eu ia pegar, ele morreu. Minha mãe morreu. Ah, não, caralho. Mas o Antônio Saldanha é quem está na terra. Mas vamos ver depois de terminar o programa, porque a gente também está... Você já se cagou sem querer, como eu já? Já! Ai, fiquei com... É horrível, né? Você tem que ir pra casa correr e não tomar um banho de banheira. Como é que foi isso? É porque eu tomo remédio pra ir no banheiro, às vezes. E eu acho que eu exagero nas doses, entende? Será? Aí pronto, aí me ferrei inteira, daí não deu pra segurar. Eu achei que ia segurar, não segurou. Mas graças a Deus que não era numa festa, não era com ninguém conhecido, senão ia ser um vexame público. Mas foi onde? Foi chegando em casa. Ah, na portaria? Não, no lugar do porteiro entrou, boa noite só certa. Ah, e também ninguém viu, não foi aquela coisa enorme, foi só um pouquinho. E põe a culpa no cachorro, maravilhoso. Cara, fechou a calça. Muito bom. Obrigado.